Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas e está começando mais um boletim de mercado. Vamos entender o que está acontecendo por lá. Hoje foi um dia difícil para os negócios, os preços trabalhando dos dois lados da tabela, do lado negativo, do lado positivo. O mercado meio perdido aí, parece, em relação a uma finalização ao norte. Afinal de contas, o que está acontecendo? Quais são as dúvidas dos operadores e, principalmente, o que a gente pode esperar pela frente? Perguntas para quem entende? Vamos direto lá para a Brandalize Consult, onde está o meu amigo Vlamir Brandalize. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Ajuda a gente a entender esse movimento. Aliás, um mercado bem ajustado, quer dizer, bem ajustado. Trabalhando dos dois lados aí, bem sem rumo, né? Dá para dizer assim, Vlamir? O que está acontecendo? Por que o mercado está trabalhando assim? O que ele está esperando, hein, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Exatamente, Alex. O mercado está sem rumo. Apesar de que o rumo dele ainda é com viés de baixa, né? Dá para ver que a maior parte do dia foi negativo. E ele vai se apegando ao que aparecer pela frente. Como nós estamos fracos de defundamento positivo, fraco seria de volta às compras dos chineses. Os chineses continuam. Parece-me que no feriadão, né? Não tem aparecido grande movimento dos chineses. E sempre aparecem algumas ofertas de soja, principalmente no Brasil, do pessoal precisar fazendo liquidação, fechando posição da safra do ano passado. Eles estão abocanhando aos pouquinhos e não forçam muito de cargo. Não estão comprando muito pesado também lá nos Estados Unidos. E sem essa pressão, o mercado fica muito financeiro, né, Alex? Daí o mercado veio para baixo desde a semana passada. E hoje ele só conseguiu um fôlego aí na reta final, no quarto final do pregão, porque o petróleo deu uma puxada. E isso deu fôlego para as commodities agrícolas em geral, né? Então, o petróleo em alta, ele puxou todas as commodities, puxou milho, né? Porque o petróleo é muito ligado ao milho devido ao etanol. Puxou soja, puxou trigo e a soja que estava navegando na faixa negativa acabou vindo para o final aí, muito perto da estabilidade, com pequenos ganhos, com sufoco. Mas a questão principal é que continua com viés de alta e o que a gente tem conversado com o pessoal da área de análise dos grandes fundos aí, dos grandes bancos, eles continuam apostando que sem presença efetiva da China comprando de maneira mais agressiva, que eles acreditam que é provável que ela vai ficar assim ainda mais algumas semanas, o mercado ainda tem um viés ainda que pode ir lá perto dos 11 dólares, né, Alex? Ainda está com espaço para cair mais, ou seja, o fundo do posto talvez seja um pouco mais baixo do que a gente imaginava, né? O viés de baixa, então, está praticamente consolidado aí, Vladimir. Ainda continua valendo, né? Continua valendo porque nos próximos pregões aí o pessoal tem grande chance de continuar apostando que o mercado pode cair mais. Isso que é. É o ruim, a notícia ruim para o produtor nesse momento, né? Que é o momento que nós estamos praticamente no meio da colheita da sal brasileira. Ô, Vlamir, mas essa falta de firmeza da demanda, ela já era esperada? Porque eu imaginei, ou muita gente estava imaginando que com o fim do feriado lá na China, que eles viessem ao mercado com tudo, né? E essa falta da China para compras novas, Vlamir, ela está sendo sentida não só na soja, como também no mercado do boi. Hoje a gente conversou com o pecuarista que está dizendo que tem pressão, principalmente no preço do boi para exportação. Enfim, o que está acontecendo com a China, Vlamir? É, realmente os chineses estão usando do que eles sabem fazer bem, né, Alex? Eles sabem comercializar, né? A oficina agora já está no ano de 4.722, do ano lunar deles, né? Começou agora, semana passada. Então, eles têm mais de 4 mil anos de história de comércio, né? Não é só o comércio da seda, da porcelana, mas é o comércio geral. Os chineses são muito espertos e estão usando esse argumento. Eles compraram muito no ano passado. Eles alegam que, desde quando começou a pandemia, tiveram que pagar muito caro pelas commodities, porque houve escassez de commodities no ano global. Foram pegos de calça curta naquele início da pandemia, com pouco estoque. Criaram grandes estoques depois daquilo, comprando e pagando bem mais caro, né? Dá para ver que nós vendemos só mais de 200 reais aqui no mercado brasileiro. E agora eles estão usando de ter comprado muito no ano passado, já ter comprado bastante nesse começo de ano também, que estão recebendo, que estão levando embora. Automaticamente, agora eles têm tempo para esperar, porque nós temos mais de 40 milhões de toneladas negociadas da safra nesse momento, Alex. E pelo menos 30 milhões é para a China. Então, eles estão recebendo esse grão. Tem estoques do ano passado, que compraram bem também no ano passado. E automaticamente, qual é a estratégia? É deixar o mercado correr na parte financeira, para baixo, para ver até onde que pode suportar, né? Então, eles estão fazendo que nem um pescador, deixando a isca correr, para tentar ver até onde pode ir, né? A linha, né? Então, eles só não podem deixar que o produtor desapareça, né? Porque senão daí o mercado inverte muito. E também eles têm que saber acompanhar, né, Alex, para o produtor americano, nas próximas semanas, não desistir de plantar soja e reduzir a área. Porque a estimativa do USDA da semana atrasada do Outlook, semana passada, né? Ele foi de aumento de um milhão e meio de hectares de soja lá nos Estados Unidos. Mas continuando em queda, e o mercado ia a 11 dólares ou menos, inviabiliza uma fatia boa de lavouras americanas. E aí o produtor provavelmente desiste desse plantio, e aí pode ter a queda de área americana, né? Então, tendo queda de área americana, o mercado vai reagir rapidamente, porque daí o mercado vai sair de um mercado que está com oferta e demanda tranquila, não está faltando produto, mas com risco daí de ter aperto, né? Porque a SAA brasileira certamente não vai ser a que o Uzi apontou, né? De 156 milhões de toneladas, vai ser bem menor. Então, aí, se tiver uma redução de área agora nos Estados Unidos, certamente nós já vamos aí para um quadro de, talvez de oferta menor que a demanda, né? Porque a demanda é crescente e constante. A grande questão é que nesse ano nós tivemos um avanço aí da safra da Argentina, voltando ao normal, Paraguai e Brasil colhendo uma grande safra, então nós estamos com oferta boa. E os chineses estão usando dessa oferta boa para testar até onde que o mercado pode ir. Eu também acredito que ainda pode ter o viés aí, talvez andar perto dos 11, e aí o 11 seria até um número para baixo de 11 de muito risco para o consumidor chinês, para a China se reforçar o mercado e cair mais e automaticamente inviabilizar a produção, porque custo de produção, ele cai, ele já caiu muito. De agora em diante, dificilmente vai cair mais. Então, chega um momento que o produtor não. Então, se é para plantar e não ganhar nada, não vou plantar. Isso vai ser a opinião primeira da SAF 2425 do produtor americano. Vai ser o primeiro a apontar aí se vai ser vantagem ou não. E o que o chinês quer é que todo mundo plante para ele ter uma oferta maior no ano que vem também. Tranquilidade de oferta, né, Vlamir? Exatamente. Vamos transformar em números essa demanda chinesa só para a gente justificar isso que você está falando, Vlamir. Quando a gente coloca só nesse começo de ano, de janeiro e fevereiro, o que a China já comprou? Olha, Alex, vamos aí trocar em miúdos. A CESEC divulgou agora poucos dados, até eu estava colocando aqui na planilha. Então, nós temos em fevereiro 4.986.100 toneladas embarcadas, até a sexta-feira passada. O ano passado, fevereiro todo, foram 5.16.900 toneladas. Então, nós estamos praticamente empatados com todo o mês de fevereiro do ano passado e ainda falta essa semana, né? Então, é bem provável que nós vamos chegar aí perto de umas 6.5 milhões de toneladas, ou até acima, nesse mês de fevereiro. Só que no acumulado de janeiro e fevereiro, Alex, nós estamos com mais de 7.8 milhões de toneladas embarcadas, frente a 4.8 milhões de toneladas do ano passado. São 3 milhões a mais. O que é a China nesse negócio aí? Desses 7.8 milhões de toneladas, 6 milhões praticamente é para a China. O ano passado, nesse período, ela levou 3 milhões e meio, Alex. Então, nessas primeiras semanas, aí de janeiro até agora, fevereiro, a China levou praticamente o dobro do grão brasileiro do que foi no ano passado. Então, isso é importante, porque eles continuam sendo abastecidos. No ano passado, eles compraram mais de 70 milhões de toneladas de soja brasileira. Então, eles compraram um recorde histórico no ano passado de soja por aqui. também importaram um recorde histórico, porque eles importaram mais de 106 milhões de toneladas no total. Então, eles estão bem cobertos de soja. E automaticamente, isso dá aquele argumento, né, Alex, dele trabalhar com estoque, esperar o mercado cair um pouco mais, para depois se reposicionar. É isso que o principal comprador, os chineses da indústria da ração, estão fazendo. E você estava me contando que eles estão comprados, pelo menos, até maio, né, Vlamir? É, exatamente. Totalmente ou parcialmente comprados, aí, dependendo do mês, né? É, eles têm, vamos dizer assim, a maior parte do que eles precisam até maio estão comprados aqui no Brasil. Por isso que até não estão comprando também nos Estados Unidos. Dá para ver que os relatórios diários americanos são raros naquelas vendas diárias, né, que trazem aqueles números, quando tem número de venda diário de mais de 100 mil toneladas para um comprador, ele aparece no relatório diário do USA. Não tem aparecido isso aí. É sinal de que eles estão comprando pouco lá e administrando as entregas que eles têm, porque eles compraram aí no Brasil, para entrega até maio, da safra, uns 30 milhões de toneladas, né? Então, nesses próximos três meses, eles têm quase 10 milhões por mês para receber. É um volume que é o teto deles, né? Então, se eles estão comprando agora, já é produto para final de maio, junho. É para frente, né, Alex? Por curto prazo, eles estão bem cobertos. Então, é estratégico para eles. E a estratégia deles, para eles, está funcionando bem. Para nós, não. É. O Lucas Schaeffer, ele diz o seguinte, se os chineses comprarem, fizeram estoques com preços altos, imagina com preços baixos. O problema, Lucas, é que eles estão querendo saber quão baixo esse mercado pode chegar, né, Vlamir? É, exatamente. Agora, eles estão com aquele argumento, eu estou bem abastecido, agora eu posso testar até onde o mercado pode ir. Para baixo, né? Que antes o produtor estava testando até onde poderia ir para cima. E eles tinham que estar pagando, né? Para não ter falta de produto, eles tinham pagando, 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 e propagando até o mercado da alta nosso, que nós tivemos aí nos últimos dois, três anos. Agora, o mercado inverteu, né? Porque eles deixam o mercado correr, quando o mercado é só financeiro, o mercado financeiro aposta na baixa porque daí não tem um fundamento de demanda, dizem, não, o mercado é baixista porque o grande comprador está fora. Então, vamos apostar na baixa. E a aposta na baixa continua. Por isso que eu citei, né? O pessoal ainda acredita que possa andar lá perto dos 11 dólares, porque eles também, eles têm que estar ver o feeling deles lá, do momento antes, agora parou por aí, vamos começar a operar no lado positivo para estimular que não caia plantio americano, que não caia a movimentação e intenções e movimento de insumos dos produtores brasileiros para a nova safra, porque eles não querem que caia a área plantada e não caia a produção. Porque se isso acontecer, eles vão ter que acabar pagando bem mais caro, e daí esse processo todo não teve vantagem nenhuma. Então, se ele deixar o mercado despencar e o produtor americano dizer, olha, não vou plantar 3 milhões de hectares de área e eu ia plantar 1,5 milhão a mais, se acontecer dessa situação do produtor ver que está inviabilizado lá nos Estados Unidos com a soja. Vamos supor, né? Eu acredito que não tem espaço para isso. Mas vamos supor que o mercado caia a 10,5 antes do produtor americano se movimentar para plantio. ele vai tirar uma grande fatia das áreas americanas da faixa de margem operacional de zero e lucrativa e vai colocar para margem negativa. Se aí o produtor não planta, porque o sistema financeiro para ele não vai liberar recursos também. E automaticamente, caindo a área americana, o mercado sai desse nível que está hoje perto de 11 e ele pode saltar para 13 em pouco tempo. porque depois que definiu o plantio americano, andou o plantio e confirmou, em vez de aumentar a área, reduzir o área, aí o mercado já está na fase de alta. E daí a alta vem mais rápido porque o comprador vai ter que se proteger e correr atrás e aproveitar os momentos de mercado ainda abaixo. Por isso que a China tem que ficar ali, né? Vlamir, reculando. Eles estão no fio da navalha, né, Alex? Vamos apostando, estamos apostando, estão ganhando. Até agora levaram vantagem. Só que vai chegar um momento que a vantagem vai ficar muito arriscada, né? Daí vai ficar naquela. Agora, vou apostar na baixa, a chance de eu ganhar é 50% e a chance de eu perder é 50%. Aí ele não vai querer perder, né? É risco demais. Ele vai querer começar a puxar apostando no mercado mais autista e daí ganhando um pouquinho por dia o mercado já começa a voltar a subir pela escada. Mas, em princípio, ainda continua nessa fase de descer pela escada negativa. É. Ô, Vlamir, a gente tinha expectativa de que apesar dessa queda lá em Chicago, né? Com a participação pequena do produtor por aqui, com a chegada meio travada da soja aí para ser exportada, que os prêmios pudessem melhorar. Isso está acontecendo, Vlamir? Esse é um problema, Alex, porque ele vinha acontecendo de um prêmio ser bem melhor que o ano passado e continua muito melhor que o ano passado, porque o ano passado, quando nós chegamos no final de março e abril, nós chegamos a ter prêmios de 230 pontos negativos. Nesse momento, hoje o prêmio aí, ainda não peguei o fechamento dos prêmios, o prêmio durante o momento que o mercado estava operando. Ele estava aí no março a menos 60 do vendedor e menos 80, menos 85 do comprador. E o maio, vamos passar para o nosso maio, que é o mês importante nosso aí. Estava a menos 30 do vendedor com menos 55 do comprador. Então, o que é o prêmio? A semana passada, ele estava pagando 5 a 10 pontos, melhor, ou seja, estava menos negativo. E agora começou a ficar um pouco mais negativo. Hoje também, começando a semana mais negativo, porque nós tivemos um incêndio aí no sábado, aí no Porto do Paranaguá, que acabou dando uma parada meio geral em vários berços de atracamento, de atracação de navio. E teve um terminal, um dos berços, que pode ficar parado, em mais uns 15, 20 dias, porque um terminal foi muito afetado de um berço, né, Alex? Queimou as esteiras, queimou todo o sistema, né, Alex? Automaticamente, isso também pressionou o prêmio, né? Porque o navio fica mais tempo parado, né? Você fica aí, esses terminais para o Paranaguá embarcam o navio por dia. Então, o terminal fica 10 dias parado e 10 dias que ele não está embarcando, são 10 navios que ele embarcou. E aí, a pressão negativa no prêmio, né? Então, até isso não ajuda, né, Alex? É por isso que a gente tem feito uma gritaria Brasil afora e parece que todo mundo é surdo, né? Que o Brasil precisa dobrar a capacidade de embarque nos portos para a gente passar a ter prêmio positivo, de o navio chegar, cargar, levar a melhor soja do mundo embora e o navio não ficar parado, né, Alex? Isso que dá uma tristeza para nós, que a gente perde muito dinheiro com isso e ainda acontecem esses problemas, né? Que nem o fogo, porque o acidente acontece, né? Então, isso também acabou atrapalhando um pouco os prêmios hoje. É, o Indrigo Dalsin, nosso amigo aqui do Notícias, ele está participando também, perguntando justamente sobre essa questão dos prêmios. O produtor, ele está duro de vender nesses patamares de preço, se isso poderia melhorar os prêmios. Nesse primeiro momento, pode ter algum efeito positivo aí, Vlamir, essa retranca aí do produtor? A grande questão é, Alex, é que o produtor diz, a maior parte dos produtores não estão vendendo nada. Mas tem muitos que estão vendendo alguma coisa. Por quê, Alex? Porque nós estamos aí vendo um momento interessante de insumos. Por exemplo, o potássio. O potássio está com os menores valores em quatro, cinco anos. Então, a relação de troca do potássio pela soja, mesmo ela barata, está muito boa. E o produtor, hoje, ele está começando a fazer mais relação de troca, porque ele quer ver, não, eu preciso me colocar dentro de um custo de produção que eu fique aí perto de 40 sacas, no máximo por hectare, de custo total. Para não correr risco. E daí, ele vendo um potássio aí, que nem está hoje precisando de 18 sacas de soja para dar uma tonelada de potássio, ele, não, ele está bom. Então, nós, mesmo com essa tranca do produtor, em geral, ele está parado, alguns estão se movimentando. E esse algum já é o suficiente para atender um mercado que ele também não está pressionando compra, porque nós temos muita soja para ser embarcada, que foi contratada antecipada, né, Alex? Então, esse grande volume aí que está programado para embarques até maio, ele abastece a necessidade dos compradores, principalmente que a China, que é o maior, e também o que vem de pouco a mais, ele já é o suficiente para deixar os portos ainda mais estrangulados, porque, ó, os nossos portos, Alex, eles têm hoje uma capacidade de embarque de 14 a 16 milhões toneladas por mês. Então, se nós chegarmos com 17 milhões, 18 milhões, ele não consegue embarcar no mês. Ele vai embarcar no mês seguinte, uma parte. E tudo isso é, se eu vou embarcar no mês seguinte, o navio já vai ficar 30 dias parado a mais, né? Então, esse é o gargalo, né? Esse gargalo agora com o Porto Paranaguá também tendo mais um problema de incêndio, ele acaba atrasando mais. Então, é mais um problema. Então, por isso que o prêmio, por enquanto, poderia estar melhorando um pouco pela essa menor pressão de oferta do produtor em geral, mas ele não tem, ele melhorou, ele está muito melhor que o ano passado, mas ele está bem, bem, bem mais fraco o prêmio do que a gente esperava, para esse momento em que o produtor está segurando as vendas, vai segurar, muita gente vai segurar para vender no segundo semestre, que seria um fator aí que deixaria o mercado menos ofertado e melhor para os prêmios, mas em princípio não está acontecendo isso, Alex, porque tem aquela soja que foi vendida antes, até o que estava comentando com o João hoje lá, que tem muito produtor que teve todo o plantio dele dessas precoces e super precoces aí no Centro-Oeste, que já colheu toda a safra, e já está tudo com milho, né? Sim. Safrinha. E foram produtores que colheram pouco, a maioria menos de 40 sacos por hectare, na média dessas primeiras lavouras todas colhidas aí. E com isso, ele já tinha vendido 40, 45, 50, 55 sacas, antecipado para garantir toda a sua operação, imagens, né? E agora tem alguns produtores que colheu tudo, já entregou tudo e ainda não cobriu o contrato que ele tinha de venda. Ele está comprando de outros produtores, posições aí para receber agora em março até abril, para ele cobrir os contratos, porque ele tem contrato de 20, 30 reais a mais que o mercado do momento. Então, ele está conseguindo ainda ganhar um pouco de dinheiro em cima de uma soja que ele está comprando de outros produtores para ele entregar o contrato dele e que ele está pagando mais que o mercado disponível para esse produtor que está vendendo e aproveitando os contratos. Então, está tendo esse tipo de operação para cobrir os contratos. Então, esses contratos vão ser cobertos porque foram bem feitos, com valores bem maiores, além de que tem essas posições também de novos negócios em cima de alguns insumos. Então, tem tudo isso acontecendo. Muito bom. A Clara Guerreiro, ela quer saber como é que você enxerga, o mercado atual de óleo e de soja, considerando essa quebra de safra de soja um mandato de 14% no Brasil, o B14, né? Boa pergunta, Alex. Boa pergunta. Não espero disparar nos preços da soja, do óleo, porque o óleo vai continuar sendo vinculado a Chicago também, né? Mas o que está acontecendo agora? Vou ter que passar os dados aqui da SESECs e agora há pouco. A exportação e embarque de óleo e soja de janeiro, agora, só o fevereiro agora, três semanas de fevereiro, 42.800 toneladas. Fevereiro do ano passado, Alex, 231.700. Olha a diferença. Nós já estamos deixando de exportar porque o óleo interno está mais caro que o óleo externo, justamente pela demanda. Nós vamos ter uma demanda grande crescendo por causa do B14. O acumulado, janeiro e fevereiro, 116.400 toneladas e o ano passado, 385.000 toneladas no mesmo período. Então, veja que o reflexo já está aparecendo na exportação menor, né? Então, nós vamos exportar menos porque, certamente, o mercado interno vai pagar, vai pagar um pouquinho melhor do que a exportação. Ou seja, sempre o interno, para não perder o óleo, ele vai acabar tendo que pagar um pouco mais do que consegue na exportação. Então, o óleo nacional ele não vai ser tão pressionado para baixo, né? Como provavelmente vai ser o argentino, né? Que a Argentina vai produzir mais óleo esse ano e ela vai sentir uma pressão, né? Porque o óleo e farelo caiu bastante bem em Chicago, né? Mas, de alguma forma, ele dá suporte para o grão, Vlamir? Não, não dá muito, né? Porque o óleo representa 18% do grão e o farelo 82%. Então, o grão ele é vinculado a ele mesmo, né? Principalmente porque o Brasil exporta a maior parte do seu negócio como grão e a China compra grãos e o farelo como caiu demais também, o farelo está nos menores níveis em 5 a 7 anos se eu não estou enganado no mercado internacional justamente em função da calmaria da demanda, né? O farelo agora tem a volta da Argentina e tem a expectativa que a Argentina vai esmagar mais vai exportar mais farelo e acabou caindo bastante o farelo também por lá automaticamente o óleo sozinho não consegue dar um suporte para valorizar a soja o que ele serve ele serve para minimizar que é a das maiores o serve de colchão vamos dizer assim mas não de propulsão ele consegue ajudar a não cair muito ou mais mas ele não consegue alavancar porque ele representa 18% do negócio do grão muito bom Flamir Flamir vamos ajudar o Pablo Gubera que ele faz a seguinte pergunta Flamir por favor explique para um iniciante como funcionam os prêmios Flamir olha Alex o prêmio normalmente se nós tivéssemos um padrão americano de embarque que o navio chega a traca e vai embora ele estaria mais vinculado ao tipo da soja que é o prêmio é formado pelo grão vamos pensar só em grão o prêmio tem parelo tem óleo tem tudo tem milho mas vamos pensar no grão de soja que é o nosso maior produto o grão de soja ele é baseado o prêmio inicial por exemplo se o navio chega a traca tem oferta e demanda tranquilo fluindo o que vai fazer o prêmio o prêmio vai ser a qualidade do grão o grão americano que é Chicago ele é balizado numa soja amarela tipo 2 com proteína de 42% então esse é o padrão Chicago como a soja brasileira tem de 44% 46% e alguns casos 48% de proteína no grão que depois vai virar farelo então o nosso prêmio pela lógica ele deveria ser sempre positivo porque a soja americana tem 10% a menos de proteína na sua composição e quando o cara vai fazer uma ração em qualquer lugar do mundo ele vai balizar o volume do farelo que ele vai usar para dar o equilíbrio da proteína então quando se faz uma ração lá na China com a soja brasileira ele precisa menos soja brasileira ou menos farelo do que uma americana então o prêmio por aí seria positivo outro formador de prêmio é a agilidade dos portos se o navio chega atraca e vai embora rapidamente ele não fica parado não ficando parado você não tem aquele custo de pagar o navio parado que varia hoje de 30 a 50 mil até 60 mil dólares depende do navio ficando parado então você pega um navio de 90 mil toneladas é 60 mil dólares até alguns falam acima por dia ele é parado e daí todo esse custo ele acaba descontando o valor da carga que daí esse custo fica com o navio então a gente manda o dinheiro para fora que é um dinheiro que deveria ficar aqui então outro fator é no momento ter muita demanda ou oferta oferta e demanda no porto se é um momento que está embarcando pouco e tem muito comprador aí o comprador paga um prêmio melhor ele melhora o prêmio daí ele fica na lei da oferta e demanda também então a formação do prêmio vai do tipo do produto que é a sua qualidade do produto vai do movimento do porto da agilidade do porto da eficiência e também do ponto final que também vai refletir a oferta e demanda como nós agora temos muito para entregar de contratos antigos nós vamos ter uma grande oferta chegando e aí não tem aquela demanda por isso que o prêmio tem dificuldade de ir para o lado positivo quer ver o prêmio ele passa a ser positivo aqui no prêmio de hoje ali no mês de julho provavelmente porque não estamos vendendo muito quase nada de posição de entrega a partir de maio o que tem de negócio são soja para curto prazo para entrega até maio e daí quando passa para junho o prêmio é menos 5 menos 40 e julho já passa a ser 20 positivo do vendedor e 20 negativo do comprador então ali já vai dar negócio no positivo 5 olha o agosto Alex também agosto ninguém quer vender para agosto aí agosto o comprador já fala em 10 a 20 positivo o vendedor já fala em 50 e 60 positivo então aquela transição no período que é o pico da entre-safo americana já não tem soja americana e é onde que tem muita demanda aqui no Brasil e não tem muita pressão de venda por isso que daí o pessoal fez aquela pergunta produtor segurando a venda melhora o prêmio então ele está segurando a venda mas são entregas lá na frente porque o que for negociando agora e as entregas ele vai abastecer o mercado de porto até maio e daí o prêmio vai reagindo para frente porque daí já tem pouca oferta né Alex isso que é uma definição básica de prêmio isso é para a gente dar uma ideia para o pessoal muito bem Vlamir as participações continuam o Endrigo está dizendo o seguinte o que acha do futuro da soja com tanta área que aumentou nos últimos anos e o nosso principal comprador compra nos últimos 15 anos de 80 a 102 milhões de toneladas brasileiro está exagerando aí no avanço de área Vlamir não Alex a questão é a seguinte a demanda de soja nos últimos 15 anos passou de 200 para 400 milhões de toneladas agora provavelmente vai ser 400 e só vou dar um exemplo a China em 1918 há 5 para 6 anos atrás a importação total de grãos da China era 85 milhões de toneladas em 1918 em 1918 em 1918 nem comprava em 2018 85 milhões de toneladas de grãos 80 era soja há 6 anos atrás agora nessa saga passada importou 106 e eles importaram 160 milhões de toneladas de grãos então saíram de 85 para 160 e ainda não pararam de crescer porque a fonte de proteína mais barata que tem na natureza é da soja então a soja tem a proteína mais barata e o mundo está comendo cada vez mais proteína que é o frango peixe suíno principalmente na China a própria carne bovina que é a que a vacina mundial também usa a proteína da soja mas a demanda de soja ela não vai parar Alex e nós estamos que os Estados Unidos chegou no limite da área não tem área agrícola nos Estados Unidos é 74 milhões de hectares para plantar soja em milho como é uma safra se ele reduzir um ele tem que reduzir um para plantar mais o outro se reduzir o milho pode plantar um pouco mais de soja mas se aumentar milho vai ter que reduzir soja porque ele tem esse limite de área lá a Argentina a gente sabe ela sofreu muito na mão dos governos que passou e agora está tentando se recuperar a Argentina já plantou 22 milhões de hectares agora está com 17,3 então também tem espaço para crescer mas o mundo está crescendo a passos galopantes a demanda de soja no mundo é 20, 30 40 milhões de toneladas a mais a cada ano que passa então tem um estudo que a gente fez que também é baseado e também foi divulgado no nível global Alex em que a projeção de demanda de soja em 2030 que era aqui seis anos e pouco é de 500 milhões de toneladas de soja isso como é que vai aumentar nesses próximos anos mais de 15 a média por ano em 2030 mais de 200 milhões de toneladas terão que sair do Brasil porque outros lugares não tem como atender esse mercado devido à proteína e temos que alertar que a demanda de óleo para biodiesel no mundo também está crescendo não só aqui a Argentina é o maior exportador mundial de biodiesel e vai continuar crescendo então tem demanda para o óleo e o principal fator continua sendo a proteína esse é o lastro do crescimento da soja tem que continuar produzindo mesmo então né Vlano? sim, sim a questão do produtor é eficiência não adianta a gente falar com o produtor diz, ó, faça a soja aí, abra uma área nova colhe a 40 sacas por hectare vai ganhar dinheiro hoje não ganha dinheiro mais hoje nós temos vindo produtores que estão colhendo 70, 90 sacas se você tiver abaixo de 70 você já começa a entrar numa margem de risco porque hoje nós temos os custos que a gente carrega que são altos custos de maquinário custo da própria terra quando é arrendada o custo dos insumos os insumos subiram muito desde 2020 até 2022 e agora desceram bastante talvez já está chegando no fundo do posto dos insumos também e já começa até alguns a subir então o produtor tem que estar racional fazer bem feito dentro da lavoura pra ele colher produtividades potenciais que existem hoje né hoje a soja tem capacidade de colher 110 sacos por hectare então não vai pegar e colher a metade do potencial dela e querer dizer, ó, agora eu quero ganhar uma margem de lucro boa porque hoje com 50 sacos o produtor não ganha nada então é por isso que a gente citou né quem sofreu com a seca certamente está na margem que não não dá margem nenhuma ou no máximo cobre só as contas e não sobra dinheiro pra sobrar dinheiro tem que colher 70 a mais então daí sim tá dentro de uma margem operacional dentro de uma realidade do momento né Vlamir pra gente encerrar aqui o Patrick Vitor viu uma notícia de que as fábricas de ração na China estão diminuindo as compras de farelo de soja e substituindo por outros farelos ele cita aqui o farelo de couza por exemplo isso pode influenciar direto nas cotações de Chicago? Boa pergunta nós vamos ficar até a noite explicando vamos lá isso exatamente as alternativas os chineses buscaram sim nos últimos 3 anos desde que começou a pandemia buscaram alternativa é por isso que eu citei aquele exemplo ali que a China em 2018 importou 85 milhões de toneladas de grãos em 2018 85 milhões de toneladas de grãos 80 era soja e 5 eram os outros 2023 que foi o ano passado a China importou 165 milhões de toneladas de grãos se eu não tô bem enganado 106 foram soja e esse é onde que entra a farelo da couza da canola também é proteico ele tá no grupo de grãos forrageiros que eles citam ali que daí vai a parte de cevada centeio e outros produtos foram 15 milhões de toneladas no ano passado eles estão tentando buscar alternativas sim mas a alternativa mais barata que tem que a proteína mais barata é a da soja é mais fácil de fazer ração com soja a proteína da soja tem a melhor digestibilidade para os animais para suíno para frango então eles buscaram alternativa eles estão certos vai que tem um quebra de safra geral de soja e eles dependem exclusivamente da fonte de proteína da soja e daí não tem a soja então o que eles fizeram aumentar o estoque de soja estão aumentando o estoque de soja e buscando alternativa sim porque a China tá consumindo cada vez mais os volumes de ração que a China consome eles estão crescendo na ordem de 15 a 18 milhões de toneladas ao ano então em alguns casos até 20 milhões de toneladas e precisa um volume astronômico de componentes de ração então eles importaram 27 milhões e 200 mil toneladas de milho ano passado Alex eles importaram 15 milhões de toneladas de trigo importaram 10 milhões de toneladas de arroz coisa que eles eram autosuficientes produziam sobrando e vendiam e a China continua crescendo e agora na sequência nós vamos ver a Índia a Índia já é carente na produção eles estão importando açúcar a Índia esse ano que sempre foi o segundo exportador atrás do Brasil a nossa maior concorrente na exportação da carne bovina foi a Índia também já não tem mais quase para exportar bovinos e bobalinos a Índia é o maior exportador mundial de arroz suspendeu a exportação de arroz em julho do ano passado porque não tem arroz para atender a demanda interna e a Índia começou a ser importadora dos derivados da soja da soja porque eles estão crescendo a demanda interna e não atendem a demanda e a população hoje a maior do mundo é na Índia então precisa de comida e aprendeu a comer é difícil fazer parar não vai ser fácil fazer parar aprendeu a comer agora não pode mais não tem não tem que comprar comida boa Vlamir como você falou as perguntas estão continuando a aparecer aqui a gente vai ficar o resto do dia aqui mas infelizmente nosso tempo já esgotou pessoal muito obrigado pela participação pela interação é sempre bom ter vocês com a gente fazendo perguntas tirando dúvidas essa participação é muito importante até para ajudar a gente a direcionar o que a gente pergunta para os nossos convidados aqui e obviamente a gente tem todo um preparo para fazer a pergunta que a gente imagina que seja importante mas às vezes o produtor quer saber outra coisa quer saber outro detalhe então a sua participação é muito importante e eu agradeço muito a interação que a gente teve hoje pessoal que está no YouTube muito obrigado pela audiência não se esqueça de fazer a inscrição aí no canal canal oficial do Notícias Agrícolas nossa meta é chegar aos 100 mil ou o mais rápido possível estamos perto disso e eu conto com a sua ajuda e obviamente deixar o seu joinha o seu like ao meu amigo Vlamir Brandalize meu muito obrigado Vlamir e o Vlamir também está nas redes né Vlamir é isso aí Alex quem quiser mais alguma coisa a gente sempre posta alguma coisa no Instagram principalmente nas outras a gente não consegue fazer que a nossa atividade é muito corrida né Alex eu só vou aproveitar já que o pessoal fez pergunta porque a gente está rodando o país aí Alex no sábado pela manhã nós vamos estar em Itabaiana no estado de Sergipe aonde que está na Cealba que está entrando pesado agora plantio de milho nas regiões abandonadas de cana e na sequência vai ser soja também ali tem uma área grande na área do Cealba é a nova agricultura brasileira na próxima semana nós vamos estar em Paragominas lá no Pará quem tiver na região vamos lá bater papo tentar ajudar responder perguntas contar a história essa é a nossa vida de gaiteiro pelo Brasil afora né Alex é isso aí Marcelo Rocha está dizendo aqui Dom Vlamir sabe muito obrigado Marcelo pela oportunidade estava tendo papo contigo você é o craque da bola do jornalismo né Alex imagino a gente só faz a nossa obrigação aqui a gente conta obviamente com a experiência de vocês que estão sempre nos apoiando aí Vlamir obrigado mais uma vez pela participação volte sempre é isso aí Alex boa semana a todos um abraço obrigado valeu Vlamir abraço está aí Vlamir Brandalize Brandalize consulte aqui com a gente trazendo as informações do mercado da soja muita coisa importante muitos detalhes aí esclarecidos através dessa interação com o produtor rural a sua participação como eu disse é muito importante para a gente obrigado aí pela audiência e também pela interação vamos ver como encerrar as negociações lá na bolsa de Chicago acompanha comigo na tela vamos lá a soja acabou encerrando com leves altas março 11 dólares e 36 centos por bushel três pontinhos de elevação o maio 11 e 45 3 e meio de alta e o julho 11 dólares e 55 centos por bushel subindo quatro pontinhos agosto subiu um ponto mais 25 a 11 dólares e meio vamos ver o que aconteceu aí com o milho milho um pouquinho mais alto 7, 8 pontos de elevação nos principais vencimentos a gente tem março a 4 dólares e 7 centos por bushel fechando a 7 com 7 pontos mais 25 de alta o maio 4 dólares e 21 centos por bushel fechando com 8 pontos o julho 4,33 7 pontos e meio de elevação e o setembro 4,43 alta de 8 pontos são os números de Chicago vamos ver também como finalizar as negociações para o trigo trigo e se as agrícolas tem informação agrorelevante e conectada e se as agrícolas e se as agrícolas A CIDADE NO BRASIL